Música Bom dia meus amores, já vem aqui mais uma vez para gravar um vídeo aula Nós agora vamos fazer uma oração Mas primeiro vamos falar da musiquinha, da musiquinha que você viu Para orar, para orar, bem quietinho vou ficar Com Jesus vou falar, bem quietinho vou ficar Papai do céu, abençoa a nossa escola, os nossos coleguinhas Abençoa a nossa professora, abençoa a tia Marília e dê uma boa tarde para nós Amém Já fizemos a oração, cantamos a musiquinha, agora nós vamos para a nossa rotina Como é a nossa rotina de hoje? Então, números, vamos lá? Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora Vamos falar da forma geométrica Triângulo Retângulo Círculo E quadrado Agora nós vamos falar em inglês Rosa Pink Retângulo Azul Blue Círculo Laranja Orange Vermelho Red Amarelo Yellow Verde Green Isso aí Nós falamos, né? As formas geométricas e falamos também em inglês para vocês falarem para a mamãe, tá bom? Agora a tia Dani vai falar para vocês também das fichas do alfabeto Das vogais Dos números E do nome de vocês Vocês vão pegar o caderno junto com a mamãe e vão fazer o alfabeto, as vogais, os números e o nome de vocês Vocês sabem onde que a tia Dani está? Tia Dani está na área da piscina Onde está aquele desenho muito bonito Mas antes, tia Dani vai explicar aqui para vocês Tia Dani vai falar um pouco da nossa atividade Tia Dani vai dar a atividade da portila do número 2 Olha aqui o número 2 aqui, vocês estão vendo? Aqui tem dois cavalos marinhos E aqui tem o número 2, vocês vão cobrir o pontilhado até chegar ao final da portila Agora a tia Dani vai explicar para vocês os animais de dois em dois Aqui tem o que? Dois peixinhos, tá vendo? Um, dois Aqui tem dois cavalos marinhos Um, dois Os gorfinhos têm um, dois Então, esses aqui são os animais que representam o número 2 Agora nós vamos ver o vídeo do número 2 Vocês vão ver como é que vocês vão fazer o número 2 Então, desce, sobe, parou É hora de brincar com os números Vamos aprender como se escreve o número 2? Sim! O número 2 se escreve assim Agora é sua vez Desenhe no ar usando seu dedinho Muito bem, bom trabalho Você saberia dizer qual desses grupos tem duas frutas? É o de peixe Muito bem, bom trabalho Agora vamos contar usando os nossos dedinhos Juntos, contaremos até o número 2 Vamos tentar? Um, dois Muito bem, bom trabalho Nós agora vamos fazer uma atividade lúdica do número 2 Vocês, mamãe, podem procurar receita na internet Vocês estão usando aqui a massinha aqui da escola Vocês podem mudar também lá com as crianças Fazer em casa, na receita vocês vão ver como é que faz Tá bom? Vamos pegar a massinha Vai dividir ela no meio, fazer uma bolinha assim Depois fazer assim E colocando assim, ó Até chegar ao final E vai ser muito legal Vocês vão interagir com os filhos de vocês Vocês podem fazer de cores diferentes Pode fazer a cor que vocês fizerem Essa aqui é a nossa atividade Que vai ficar, ó Top! Você e a mamãe fazendo aí Tira a foto, manda pra tia Dan, tá bom? Atividade de sala de aula que se encontra na pasta Pinte a quantidade de bolinhas De acordo com o número Que número é esse? Número 2 Então vocês vão pintar duas bolinhas Inscreva-se no nosso canal Mil beijinhos, tchau, tchau!